Pai, minha tristeza Chega de saudade A realidade é quem Sem ela não há paz, não há beleza Sou tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa linda Pois há menores beijinhos, há nada a tomar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de cem milhões de abraços Apertado assim, sentado assim, calado assim Braços simplesinhos e carinhos, sempre afim Quebra a gama desse negócio De você, vivesse em mim Apertado assim, calado assim Pai, minha tristeza Pai, minha tristeza Pai, minha tristeza Não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa linda Pois há menores beijinhos, sempre afim Pois há menores beijinhos, há nada a tomar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Pois há menores beijinhos que eu darei na sua boca Pois há menores beijinhos que eu darei na sua boca Quebra a gama desse negócio De você, vivesse em mim Não quero mais, não quero mais Não quero mais desse negócio De você, vivesse em mim Não quero mais desse negócio De você, vivesse em mim Quebra a gama desse negócio Quebra a gama desse negócio Obrigado 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 Obrigado